Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes, você aí, principalmente estudante do terceiro ano e do pré-vestibular, que vai fazer essa prova para ingressar em alguma universidade aí no ano que vem ou nos próximos anos. Então, dando continuidade aí àquela série de entrevistas, de bate-papo com profissionais formados em diversas áreas, hoje a gente vai falar com a Daniela Goni Coelho, formada em Engenharia Mecânica e de Automóveis pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Tudo bom, Daniela? Oi, Fred, boa noite. Muito bom, prazer ter você aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, que a gente passou por essa fase de ter que escolher a profissão, é uma fase de muitas dúvidas. Então, eu sempre fico feliz em poder ajudar aí os estudantes, de repente, nessa etapa tão difícil aí. Pô, que bacaninha, muito importante, né? Assim, às vezes a gente acha que o cara tá no terceiro ano e já tem que decidir de fato o que é que vai fazer e quanto mais informação a gente conseguir passar, fica mais fácil essa decisão. Eu pedi com que alguns estudantes mandassem algumas perguntas, então vamos começar aí com uma pergunta que foi enviada. A primeira pergunta que mandaram é a seguinte, assim, o que te motivou a estudar Engenharia, no sentido, teve algum professor que influenciou a sua entrada nesse curso ou alguém da sua família? Como é que foi? O que você escolheu fazer Engenharia? Bom, eu, desde a época do ensino fundamental, né, que na nossa época era o ginásio, né, que eu me destacava mais nas matérias chamadas exatas, né? Sempre gostei muito de matemática, aí depois quando fui pro ensino médio, né, física e química, então eu já sabia que eu queria estudar alguma coisa relacionada à área de exatas. Cheguei a ficar na dúvida entre fazer Engenharia ou, talvez, Design e Arquitetura, mas como eu não tenho muito talento, assim, para desenho, para as coisas que requerem algum tipo de habilidade, né, manual ou artística, eu decidi pela Engenharia. Não tenho, assim, na família ninguém que seja engenheiro, apesar do meu pai ter cursado um pouco de Engenharia Naval, mas depois ele saiu e ele se formou a administração, mas realmente foi uma escolha minha, mais do que seguir um caminho já de algum familiar. E quando eu estava no ensino médio, né, eu tive alguns professores da área de exatas que me incentivaram e tal, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, acho que eu participei de uma olimpíada brasileira de física e aí o meu professor do colégio, né, professor de física que treinava a gente, que incentivava a nossa participação, ele me incentivou bastante a fazer Engenharia, então teve essa influência desse professor aí. Cara, que legal. E, assim, o que te fez escolher o IME, especificamente, assim? Então, quando eu meio que estava decidido, assim, que eu queria fazer Engenharia, né, eu conversei com esse professor especificamente, que eu queria fazer Engenharia e ele falou assim, não, pô, dá na fé, eu acho que você tem muito potencial e falou para eu conversar com os outros professores da área de exatas e tal. E eu conversei com o professor de matemática também do meu colégio e ele falou assim, ah, legal, não. E eu estava, esse colégio que eu fiz o ensino médio, ele tinha separação de turma normal e turma especial, assim, e no terceiro ano tinha separação por área. E ele falou, ah, eu acho que você poderia tentar fazer prova para o IME, você é muito boa aluna e tal. Aí o IME, ele é uma faculdade específica de Engenharia que tem aqui no Rio, você não conhece? Eu falei, não, ele é, se informa melhor, mas assim, se você quiser tentar, na verdade você vai ter até que procurar um cursinho específico, porque apesar da preparação aqui no colégio ser muito boa e tal, cai na prova outras coisas que realmente diferem já um pouco do conteúdo que a gente dá aqui no colégio. Aí eu cheguei naquele dia em casa e comentei com o meu pai, né, e aí meu pai já conhecia até por ter cursado Engenharia. Aí ele falou assim, eu falei, pai, você já ouviu falar do IME? Claro que eu não ouvi falar, mas você nunca ouviu falar? Eu falei, não. Ele é uma faculdade muito reconhecida e tal. Só que tem área militar, né? Ele, meu pai, meio que imaginava que eu não tinha muito perfil, né? Que eu não era aquela pessoa muito certinha, né? Muito disciplinada, muito de seguir regras, como você sabe, né? A gente se conhece há muito tempo. Mas, sabendo que era uma das melhores faculdades do país na área, eu botei na cabeça que eu queria estudar lá e aí realmente eu me dediquei pra entrar. Que massa, que maneiro. E assim, depois que você ingressou na universidade, assim, quais as dificuldades que você acha que você encontrou lá dentro? É, o IME tem essa particularidade que você não só, né? Tem as aulas de engenharia, mas você tem toda a parte militar. E isso realmente, assim, como eu já sabia durante o vestibular, eu já fiz a opção por não seguir carreira no exército depois que eu me informasse, porque eu realmente não me via, assim, trabalhando no exército, nas forças armadas. Então, eu já optei por isso. E eu realmente tinha muita dificuldade em seguir aquelas ordens, em seguir aquelas regras, porque também era uma coisa que consumia muito o nosso tempo. Então, as aulas eram pesadas, a carga horária de aula era pesada. Mas, assim, antes da aula, três vezes de semana, a gente tinha educação física. A gente tinha que estar lá seis e meia da manhã pra correr na Praia Vermelha, né? Tinha acampamento, toda uma série, assim, de atividades que, além de consumir o nosso tempo, a gente tinha que acordar muito cedo e tal, o ensino em si, a parte acadêmica também era pesada. Então, conciliar isso tudo aí foi uma das dificuldades que eu tive. Outra característica, assim, do IME é a falta de flexibilidade. Enquanto em qualquer universidade aí que você fizer, vai ter as disciplinas, a pessoa escolhe escolhe as disciplinas, tem aquela quantidade de créditos pra cumprir e tem disciplinas mandatórias, né? As obrigatórias, mas tem aquelas consideradas optativas, né? As eletivas. As eletivas. No IME não tem isso. A grade curricular é fixa. Então, assim, muita falta de flexibilidade. E outra regra que tem lá, né, muito rígida é que, na minha época, não podia repetir, não podia ser reprovado em nenhuma matéria. Se você tivesse pra ficar reprovado, na verdade, o que acontecia era que o professor avisava que você ia ficar reprovado e você tinha que trancar. Tinha que trancar o ano e aí tinha que... Lá não funciona por semestre, funciona por ano, então você teria que repetir o ano todo, voltar no outro ano, né? E isso mesmo, assim, essa repetência só podia acontecer uma vez. Quando eu tava lá dentro, depois permitiram a possibilidade de ficar na dependência, né? Numa matéria. Mas na minha época não tinha isso. Então, também, assim, era bem desafiador porque tinha que manter lá, tinha que estudar. Não podia desanimar. Eu vi alguns colegas, realmente, que foram desligados por ter reprovado mais de uma vez e tal. Então, essa dificuldade aí, realmente, conciliar a parte militar com a parte acadêmica e a dificuldade, assim. E uma coisa que aconteceu também foi que eu tinha, assim, muita expectativa que as aulas lá iam ser, assim, né? Que todos os professores iam ser maravilhosos e, assim, tinha professores muito bons e eu tinha professores que não tinham uma didática lá muito boa, sabe? Como em qualquer lugar. É, qualquer curso, qualquer escola, isso daí. Qualquer lugar, né? Como em qualquer lugar. Então, assim, na verdade, a gente sempre brincava lá que no ímpio tinha duas alegrias. Uma coisa não entrava, outra coisa saía, né? Porque o dia a dia era muito pesado. E, realmente, para se formar era meio que, né? Impossível para se formar sem estudar muito e também sem contato, como assim, com a ajuda dos colegas lá. Esse é o que eu acho também que é o lado positivo, né? O relacionamento, as amizades que se formam lá, né? São amizades, assim, meio que para a vida toda, né? Porque quando você passa dificuldade junto, é isso que fortalece a amizade, né? Então, assim, a gente, todo mundo estudava junto, se ajudava bastante. Acho que era meio que imprescindível, assim, para conseguir passar por essas dificuldades aí. Ah, que legal. Depois que, assim, quando você entrou, assim, por mais que você tenha relatado essa questão das dificuldades, pelo fato de ser uma instituição renomada, imagino que a busca por estágio, por cursos tenha sido um fator mais tranquilo, né? Em relação a outras instituições, ou não, você quer saber? Não, porque por essa falta de flexibilidade, isso atrapalhava um pouco a gente na hora de conseguir um estágio, porque o nosso horário não tinha tanta flexibilidade, tinha dias que tinha atividade... A princípio, quando a gente chegava já nos últimos períodos, aqueles em que você começa a estagiar, quando o aluno estuda numa universidade civil, né? Que não é militar, você consegue modificar, mexer na tua carga horária, pegar as matérias para tentar deixar o seu horário mais livre, assim, no horário comercial que você vai estagiar. Mas lá não tinha muita essa flexibilidade. Em geral, as aulas começavam a ficar mais concentradas realmente na manhã, para a gente ter a tarde livre, mas às vezes tinha umas atividades, assim, né? Militar, palestra militar, que às vezes atrapalhava um pouco. Então, tem muitas empresas que, apesar de considerar desejável contar com um estagiário do IME, achava, assim, que era muito complicado conciliar, entendeu? Então, eu tive que dar, assim, uma procurada. Cheguei a fazer entrevista numa outra empresa, mas aí a empresa que eu fiz o estágio, ela tinha particularmente a preferência por chamar estagiários do IME, porque o fundador, né? Que era diretor na época, ele tinha estudado lá. Então, ele gostava muito de manter esse contato com a instituição, sempre prospectou muitos estagiários lá, mas, em geral, assim, como eu via os colegas que eram de outras áreas, né? Fora da mecânica, às vezes alguns tinham uma certa dificuldade. O pessoal, por exemplo, da engenharia civil, né? Que já, às vezes, por exemplo, construtora, se você for estagiária em construtora, o horário do estágio é aquele horário de obra, né? E aí fica um pouco difícil você conciliar. Então, não foi tão fácil, não. Mas, uma vez que eu consegui o estágio também, essa empresa, eu entrei como estagiária e eu meio que fiz carreira lá. Fiquei lá vários anos. É, isso até que era a próxima pergunta. Como foi o seu ingresso no mercado de trabalho? Então, foi por meio do estágio, né? Eu entrei nessa empresa como estagiária quando eu estava lá pelo sétimo período. Por indicação de uma outra amiga minha, de uma colega minha, né? Que ficou sabendo que tinha mais vagas de estágio, porque ela já estagiava lá. Ficou sabendo que tinha outras vagas. Aí, ela me indicou. Comecei a estagiar lá. Era uma empresa de projetos de engenharia. Na época, né? Eu dei sorte. Eu peguei uma época. Eu me formei. Estava concluindo a faculdade e me formei. Numa época que esse era um mercado que estava muito aquecido aqui no Brasil, né? A empresa trabalhava particularmente muito voltada para a área de óleo e gás. Não tinha muitos projetos em andamento. Então, assim, para mim, abriu muita oportunidade de trabalhar em projetos de plataforma de petróleo, de refinaria. Eu fiquei lá, né? Alguns anos, mas depois, quando eu decidi sair, justamente porque eu comecei a ver, né? Lá pelo ano de... Os vinhosos, os indianos, e esse mercado começou a desaquecer no país. E eu vi que o negócio ia ficar meio complicado. Eu fiz concurso público. Hoje em dia, eu sou servidora pública, né? Federal e trabalho na Agência Nacional do Petróleo. Então, eu continuo trabalhando com petróleo, mas eu saí do mercado privado para a área pública. Bacana. Não, eu ia até te perguntar quais as áreas de atuação, por exemplo. Você falou dessa questão do petróleo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu também costumo ter muitos estagiários. Tem sempre um estagiário na equipe que, hoje em dia, eu coordeno lá onde eu trabalho. E a gente, né? Essa dificuldade que a gente vê, que a gente passou, muitas vezes a gente tenta, né? Estágio não é só, assim, né? Para você aprofundar essa questão do que você estuda, da questão acadêmica em si. Mas eu acho que é, assim, a entrada da pessoa no mercado de trabalho. Então, a gente procura, né? Passar orientação. E eu sempre falo isso para os estagiários. Como eu trabalho na área de petróleo, a gente costuma... Tem muitos estagiários que fazem engenharia de petróleo. Mas o que eu penso, assim, é o seguinte. Eu fiquei na dúvida, porque no IME você entra para estudar engenharia. E no final do ciclo básico de engenharia, que são os dois primeiros anos, você escolhe qual especialidade de engenharia você vai cursar. Mas a escolha também não é livre. Tem uma quantidade de vagas cada engenharia. E você escolhe pela sua nota lá, pelo seu CR, pela sua classificação lá no ranking. Então, se você estiver indo bem, você vai escolher a engenharia que você quiser. Se você estiver indo mal, vai ser meio que o que sobrar, né? E na época, eu não era das primeiras da turma, não. Mas eu estava em uma posição mais ou menos desconfortável. Eu poderia mais ou menos escolher o que eu fizesse. Eu estava muito na dúvida entre mecânica e computação. É um outro assunto também que eu gostava. E, assim, a engenharia no Brasil, ela sempre passou muito, assim, por ciclos, né? Depender daquela indústria que estivesse mais desenvolvida na época. Eu não gosto de falar muito de moda, porque acho que produção, assim, não é moda. Mas são coisas meio cíclicas. Então, a gente já teve a época em que muita gente procurava fazer engenharia de produção. A gente já teve a época em que muita gente procurava fazer engenharia de telecom, né? De telecomunicações. Quando teve aquela abertura do mercado de telecomunicações, chegaram várias empresas no Brasil, então tinha muito mercado. A gente teve a época do petróleo, né? Mais ou menos, quando eu me formei, estava esse boom do petróleo. Então, muita gente procurou. E apareceram outras universidades com curso de petróleo, que, a princípio, eram poucas no Brasil. Acho que a UFRJ foi uma das primeiras. Já teve também o boom da computação e tal. Mas eu sempre falo o seguinte. Em engenharia, se você cursar uma daquelas falas que são as quatro... Engenharias mais gerais, que são civil, química, mecânica e elétrica, são áreas que sempre têm mercado. São aquelas que são mais gerais. E que, assim, qualquer indústria precisa de um engenheiro mecânico. Qualquer indústria que tem uma planta de fabricação precisa de um engenheiro elétrico também. Qualquer indústria de transformação e tal precisa de um engenheiro químico, dos farmacêuticos, da própria indústria do petróleo, usa muito engenheiro químico. E o engenheiro mecânico, então, eu acho que talvez seja aquela engenharia mais geral. Qualquer fábrica, qualquer área que lide com máquinas e equipamentos, vai ter emprego com engenheiro mecânico. Então, isso é uma coisa que, na época, assim, também, meu pai meio que me orientou, falou isso e falou assim, olha, se você está na dúvida, eu diria para você escolher mecânica, porque... Vou dizer que você nunca vai ficar desempregada, porque o Brasil é muito imprevisível. Mas, talvez, seja uma das mais confortáveis. Hoje em dia, que eu convivo com muitos engenheiros de petróleo, né? Na área que eu trabalho, eu vejo que eles até falam isso, né? Ah, você que é engenheiro mecânico pode trabalhar na área do petróleo, mas o engenheiro de petróleo, apesar da formação dele ser muito abrangente, dele estudar muitas coisas que essas outras engenharias estudam também, tem mais dificuldade de entrar em outros mercados. Então, esse é um conselho que eu sempre dou, assim, para o pessoal que quer cursar engenharia, é tentar escolher essas engenharias que são mais abrangentes. Eu já vi, por exemplo, o próprio concurso que eu fiz, tinha uma época também que tinha muita, assim, teve um monte de engenharia mecatrônica, né? Que é um misto de engenharia mecânica com eletrônica, que o principal, né? A área de aplicação seria robótica, né? Mas, por exemplo, o concurso que eu fiz, eu tive um colega, né, que entrou junto comigo, que ele é engenheiro mecatrônico, ele teve que entrar na justiça para poder fazer o concurso e assumir, porque, a princípio, no edital do concurso, nem estava previsto o que engenheiro mecatrônico poderia fazer. Então, assim, quanto mais diferente, eu acho que a pessoa tem até dificuldade se um dia ela quiser trabalhar no exterior, porque, às vezes, é uma engenharia que nem é reconhecida lá fora, dependendo do país. Então, eu sempre digo isso, quanto mais abrangente for a área que você escolher para trabalhar depois, mais facilidade de inserção no mercado de trabalho você vai ter. Então, assim, não é querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas a engenharia mecânica, realmente, acho que é uma das mais, dessas mais abrangentes que permitem, depois, melhor adaptabilidade do engenheiro aí. Mas eu sempre trabalhei com o Aligazer, eu nunca trabalhei em outros mercados. Pô, legal. Sim, e como última pergunta aí, Daniela, Quais as dicas que você dá para quem está interessado em ingressar nessa área da engenharia mecânica? Eu tenho duas dicas, então, para dar. A primeira é que a faculdade é difícil, requer muito estudo, mas que, às vezes, a gente fica desanimado durante a faculdade, porque é muita teoria, mas que a prática, o dia a dia de trabalho, assim, ele é bem diferente da faculdade. Então, se durante a faculdade estiver desanimado, estiver pensando em desistir, não desiste, porque o trabalho, o dia a dia da profissão, é bem legal e é necessário, realmente, estágio, a prática, para você ver que a realidade da profissão, às vezes, é diferente, assim, da faculdade. É bem diferente, é. E a outra dica que eu dou, né, é que a gente, às vezes, pensa em estudar engenharia por se identificar com as atas e acha que o dia a dia do engenheiro requer que você não entenda de outras áreas do conhecimento, tipo, não precisa ter um bom português, né, não precisa ter um bom relacionamento interpessoal e o dia a dia da profissão é bem diferente. Hoje em dia, muito mais é preciso ter um bom português, escrever, grande parte do trabalho que eu faço é escrever, produzir coisas escritas, relatórios, né, então é importante ter uma boa comunicação, né, tanto oral quanto escrita, saber fazer uma boa apresentação, mas também, assim, a gente não aprende na faculdade essas áreas mais humanas, questão de gestão de pessoas, comunicação, relacionamento interpessoal, mas isso é à medida que, depois que você vai crescendo, se desenvolvendo na carreira, é muito importante. Então, se a pessoa já, durante a faculdade, for, né, correndo atrás desses conhecimentos que são complementares, eu acho que depois se torna um profissional mais completo. Muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo, valeu mesmo, é um prazer ter você aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram, no podcast também. Eu acho que a sua participação é muito importante. Valeu mesmo, agradeço mais uma vez aí. Obrigada, gente. Boa noite. Boa sorte no vestibular. Valeu, pessoal. Encerrando mais uma vez aqui esse bate-papo, continuem com a gente aí, a proposta é sempre trazer profissionais formados em diversas áreas para facilitar vocês nessa escolha aí, tá bom? Grande beijo, grande abraço, um efusivo aperto de mãos. Passar muito bem.